O corpo saiu aqui do Instituto Médico Legal, foi para uma funerária que fica praticamente em frente. De lá, foi transferido de um carro para outro, esse furgão que a nossa equipe está atrás. E essa é uma funerária de Brasília. O corpo está saindo de Goiânia para ir então para o Distrito Federal. Nenhum membro da família autorizou dizer onde vai ser. Vai ser, se acontecer, uma cerimônia reservada onde poucas pessoas devem participar. E nesse instante, há todo medo da família e dos advogados com relação a retaliações que podem acontecer na cidade. O que chamou a atenção é justamente que esse é um processo caro, o translado e também a preparação. Quem está pagando tudo isso, segundo a funerária, eles estão bancando com todo esse valor.